Ah, tem que compartilhar a tela com vocês, peraí Aqui Na outra turma, crianças, eu tava dando aula e aí tava com dificuldade de mudar o slide Tipo, eu mudava aqui pra mim, mudava, mas na hora de transmitir pra vocês não mudava Então se eu tô falando aqui, vocês perceberem que o slide não mudou Vocês me dão um grito aí pra eu poder mudar manualmente Deixa eu ver se foi Tá, tô Então a gente vai falar sobre a questão da pressão atmosférica Então definir a pressão fisicamente e qual a sua importância para os estudos do clima Ixi, esse slide tá meio bêbado aí Então o que a gente define como pressão atmosférica? A pressão atmosférica é uma força, tá, é a medida de uma força que é a força exercida pela atmosfera sobre a superfície da Terra E que força é essa? É a força peso Então é o peso da atmosfera sobre a nossa superfície Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se lembram o que significa a força peso É a quantidade de massa, um corpo material, uma quantidade de matéria sendo puxada por um campo gravitacional Então você tem um corpo material que é a atmosfera Que ela vai exercer uma determinada, uma força em cima da superfície terrestre Que é proporcional à quantidade de matéria que tem na atmosfera E é proporcional à gravidade da Terra Então a força peso, ela varia entre os planetas Então não depende só da quantidade de matéria, não depende só da espessura da composição da atmosfera Depende da gravidade do planeta também Então vamos supor que a atmosfera da Terra fosse transportada para Júpiter A pressão atmosférica ali seria maior Porque você teria a gravidade de Júpiter sendo maior, né, puxando mais essa matéria Então a mesma quantidade de matéria, dependendo do campo gravitacional, ela vai ter uma atração maior Então você vai ter uma pressão maior Então ela vai depender desses dois fatores A pressão atmosférica, então da gravidade da Terra e do peso da atmosfera Como a gente assume que a gravidade da Terra é constante Tecnicamente não é Porque você tem a tectônica e tal, então isso vai variando pelos diferentes pontos da Terra Mas a gente assume, para um efeito de cálculo, assim, a gravidade da Terra como constante Então o que vai influenciar a pressão atmosférica vai ser basicamente a massa da atmosfera Então a quantidade de atmosfera que tem em cima de uma determinada área E o que vai determinar essa massa de atmosfera que tem em cima de uma determinada área? A quantidade de ar, então se é um ar que está mais rarefeito ou mais concentrado Então um ar mais rarefeito vai fazer menos pressão, vai fazer menos força Um ar mais concentrado vai fazer mais pressão Vai depender da composição da atmosfera Então tem gases que são mais leves e tem gases que são mais pesados A gente já tinha visto isso, a gente já tinha visto que a água, por exemplo A presença de água em uma determinada porção da atmosfera Deixa ela mais leve Então uma atmosfera úmida Ela vai ser mais leve do que uma atmosfera seca Porque você está reduzindo a proporção de nitrogênio e de oxigênio Aumentando a proporção de água, que é uma molécula mais leve Então o ar úmido é mais leve do que o ar seco Mesmo estando na mesma temperatura Mesmo estando na mesma temperatura O ar úmido vai ser mais leve do que o ar seco E, obviamente, também a temperatura vai influenciar sobre a pressão Porque um ar mais quente, ele é mais rarefeito Um ar frio, ele é mais concentrado Então a temperatura vai influenciar aí na quantidade de ar Que vai estar agindo sobre uma superfície Em média Quanto que é a pressão, quanto que é essa força Quanto a quantidade de matéria que a gente tem Sobre uma superfície da Terra Em média, para cada centímetro quadrado De superfície da Terra Ou seja, cada quadradinho de um centímetro A gente tem um quilo de ar Por cima Isso em termos de quantidade de massa Então, se a gente fosse fazer uma média global Isso vai variar, então, em função do relevo Em função da temperatura É o que a gente vai ver na aula de hoje Como é que a gente faz A medição da pressão atmosférica É um instrumento chamado barômetro Lembrando que a gente também tem o barógrafo Que a gente já tinha comentado Com a diferença entre esses dois instrumentos Então o instrumento que termina em metro Ele só mede Ele depende de um olho humano Para ir lá e fazer o registro O barógrafo O instrumento que termina em grafo Ele não só mede Como ele também marca Ele grava, seja no papel Ou seja digital Que é o que a gente tem bastante também Nas situações meteorológicas hoje Que os instrumentos Eles vão marcando digitalmente E já vai jogando os dados na internet Já vai jogando os dados no computador Eu vou mostrar para vocês Como é que ele funciona Depois eu volto aqui Assim, ó Então esse aqui A gente tem a fotografia de um barômetro E aqui o princípio Como é que ele vai funcionar Então o barômetro típico Pronto Oi Não apareceu não Não mudou Ai, tá com essa porcaria agora De não ficar mudando o slide Ô desgraça Agora foi, né Tem que ficar mudando assim Ui Não sei o que aconteceu esse Google Enfim Então funciona da seguinte forma A gente tem uma coluna de vidro De um metro Cem centímetros Cheia de um metal líquido Que é o mercúrio É o único metal Que é em estado líquido A temperatura ambiente Tá Beleza Eu coloco Essa coluninha de vidro Cheia de mercúrio Virada para baixo Com a boca dele Voltada para baixo Tá E aí sobre uma Baciazinha aí Como está esquematizado Quanto maior For a pressão do ar Quanto maior for a pressão do ar Mais o ar Mais o ar vai empurrar O mercúrio para baixo Que por sua vez Vai subir pelo caninho Vai subir pelo tubo Tá Então quanto mais alta for essa coluna For a coluna de mercúrio De mercúrio Maior será a pressão Analogamente Quando a pressão do ar Estiver baixa O mercúrio vai conseguir Descer mais para baixo Descer para baixo é ótimo O mercúrio O mercúrio vai conseguir Descer mais para baixo E aí ele vai subir No potinho Porque a pressão está mais leve Vai deixar ele subir mais Consequentemente ele desce da coluna Então quanto mais alta For a coluna de mercúrio Maior está a pressão Porque o próprio ar Ele está puxando Está empurrando a coluna de mercúrio Para cima Aqui no instrumento Como é que seria? Vocês estão vendo aqui Tem essa barrinha grandona Aqui tem o tubinho ali do lado É por esse tubinho Que entra o ar Então por o ar Pressionando para baixo Vai fazer o mercúrio Subir para cima Tá Perfeito Quem inventou esse instrumento Foi um cara chamado Torricelli E ele A intenção dele Quando ele inventou Esse instrumento A gente já tinha percebido Que a pressão atmosférica Ela variava com a altitude Ou seja Quando você está no nível do mar Tem mais ar E quando você está lá em cima Tem menos Porque é mais difícil de respirar E esse papo todo E aí Ele tinha a intenção De conseguir medir A altitude das montanhas Com esse método Então ia marcando A pressão atmosférica Conforme você vai subindo A montanha E você vai sabendo Qual é a altitude Dessa montanha O problema é que ele não contava Com a astúcia Da atmosfera De que a pressão atmosférica Ela não é constante Então ela pode estar um valor Mesmo você está no nível do mar Ela pode em algum momento Ela está mais baixa Por conta da movimentação Da atmosfera Então esse instrumento Que servia para medir a altitude Que era a ideia dele Acabou não sendo muito útil Para isso A gente usa para medição Da pressão do ar mesmo Você pode fazer uma inferência Existe altímetro Por altitude Até hoje É bastante É bastante utilizado Mas hoje Para medir a altitude A gente utiliza mais O GPS mesmo Tá Então o altímetro De pressão Ele dá um cálculo Aproximado Da sua altitude Tá Mas não muito exato Por conta dessa diferença aí A pressão Ela pode mudar Com a altitude E quanto que vai medir Agora eu volto lá Tem que ficar Saindo aqui Voltando E quanto que vai medir A coluna de mercúrio Então habitualmente Se você estiver No nível do mar Essa Esse tubinho De um metro De mercúrio Ele vai descer Até 760 milímetros Ou seja Vai ficar com uma altura De 76 milímetros De mercúrio E o resto vai ficar vazio No tubinho de um metro Tá Então essa é a pressão Ao nível do mar 760 milímetros De mercúrio Se você for subindo A serra Vai começar a diminuir Vai pra 600 500 E assim Sucessivamente Tá Então 760 milímetros De mercúrio Que a gente representa Com esse símbolo De MMHG Hg é o símbolo do mercúrio Hg é o símbolo do mercúrio Na tabela periódica Então 1 newton Então 1 newton Por metro quadrado 1 newton É a força Que 1 kg Né Uma massa De 1 kg Exerce Sobre a Superfície terrestre Tá Então Essa massa De 1 kg Sobre 1 metro quadrado Isso é 1 pascal Ectopascal É 100 vezes isso Tá Tudo isso pra dizer o que? Né Só pra vocês conhecerem As unidades De medida De pressão Então Ou 760 milímetros De mercúrio É o que a gente tem Ao nível do mar Ou 1.013 Ectopascal Que é a unidade Que é mais utilizada Hoje na meteorologia E na climatologia Tá Querendo ser mais preciosista 1.013,25 Mas 1.013 99% dos livros Vão trazer Esse valor De 1.013 Ectopascal Ou 1.013 Milibares Também Vai ser a mesma Vai ser a mesma Unidade de medida Essa unidade de medida Milibar Eu tenho visto mais Na aviação É o pessoal da aviação Que utiliza mais Essa unidade De Milibar Milímetros de mercúrio É mais usado na medicina A climatologia E a meteorologia De maneira geral Fica mais com essa questão Do Do Ectopascal Mesmo Tá Mas é toda a mesma coisa Todas elas estão medindo A pressão atmosférica Ok Tá Um problema Que acontece aqui Vou ficar Voltando de lá depois Quando a gente Vai subindo A serra A gente já tinha Visto isso Que Por conta Da força De gravidade A maior parte Da atmosfera Terrestre Se concentra Mais próximo Da superfície Tá Então conforme Você vai subindo A serra Vai diminuindo A quantidade De ar Que você tem Então por isso Que a gente tem A pressão atmosférica Mais forte Ao nível do mar E ela vai Diminuindo Conforme você vai Subindo A montanha Professora Nunca tive dificuldade Pra respirar Conforme eu fui Indo pra serra É A hora que você escalar O pico da neblina Você me conta Ah Porque daqui pra Lajos É tranquilo Daqui pra Lajos Não tem Uma diferença significativa De altitude Você vai escalar O pico da neblina É um negócio Mais complicado Aí eu escalei O pico da bandeira O pico da bandeira É o terceiro Maior pico Do Brasil Senhor da glória Tem um momento ali Que você Não tem mais energia Cara É um negócio Muito 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 Louco Você fala Pra sua perna Assim Perna Anda E a perna Não anda A perna Não obedece Porque o oxigênio Ele é utilizado Pelas suas células Pra Pra queimar a glicose E é assim que a gente Obtém energia Então se você não tem oxigênio Você não tem Você não tem energia Então tipo É uma sensação muito horrível Assim Você tá respirando Você tá vendo Você tá respirando Mas o seu corpo Não vai obedecendo As 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 ordens Então sim Conforme você vai Vai subindo A serra vai diminuindo A quantidade De ar Que tem Porque por gravidade A maior parte Se concentra Ali Ali embaixo Ali no nível do mar Então Aqui num exemplo Hipotético Eu teria que No nível do mar Eu poderia estar medindo Uma pressão de 1.008 Professora O normal não é 1.013 Você não acabou de falar Que era 1.013 Sim Mas a gente já tinha falado Também que varia A pressão Então Vamos fazer de conta aqui Que num belo dia A gente tem aqui Uma estação Medindo 1.008 Hectopascal Aí Uma cidade a 1.000 metros De altitude Ela está medindo 915 Uma cidade a 1.800 metros De altitude Ela está medindo 840 Hectopascal Então Toda vez que você vai Subindo a serra Você vai notando Esse efeito Que vai diminuindo A pressão Analogamente Conforme você vai Descendo a serra Você vai vendo Que vai Subir a Pressão Tá Perfeito Então Por conta da gravidade Da terra A gente vai ter Essa Diferença Aí Então Conforme a gente Vai subindo Em altitude Vai reduzindo A pressão Quanto Em média Em média A cada 10 metros Que você Sobe Na serra Na montanha Vai reduzir 1 Hectopascal Em média Tá Então Então O meteorologista Sempre tem Que levar Isso em consideração Na hora Para ele Descobrir Onde é que estão Os centros De alta Ou de baixa Pressão Por quê? Porque se ele for Levar em consideração Somente aquilo Que está sendo Medido Pelo instrumento Ele vai sempre Falar Não Ali Na serra Nós estamos Com uma pressão Mais baixa Do que a do nível Do mar Olha aqui Nível do mar Está 1.800 Lá na serra Está 840 Então está sempre Baixa A pressão Na serra Não é assim Que funciona Tá Está sempre mais Baixa A pressão Ali na serra Porque Tipo Tem menos ar lá Mas tem diferença Entre ter menos E ter muito menos Então o meteorologista Sempre tem que Aplicar Um efeito corretivo E qual que é Essa correção Aproximadamente 1 Hectopascal A cada 10 metros Que você está subindo Então você tem que Adicionar Isso Na pressão Que o instrumento Está medindo Ali naquela cidade Então vamos imaginar Aqui Nós estamos no nível Do mar Aqui no nível Do mar Mediu 1.800 1.800 Não tem correção Nenhuma Porque a gente Está no nível Do mar Então a pressão Aqui no nível Do mar Está 1.800 Tá Na estação B Está medindo 915 Mas ela tem 1.000 metros De altitude Então eu tenho Que adicionar 100 HPA 1 HPA A cada 10 metros De altitude Que eu estou Subindo Então a pressão Que a gente chama De normalizada Ao nível Do mar Nessa cidade B Seria 1.015 Na verdade Ou seja Se eu trouxesse Essa coluna De ar Que está em cima A força Que está sendo feita Por essa Coluna de ar Em cima Da estação B Se eu trouxesse Ela para o nível Do mar Que pressão Que ela Exerceria Tá E a Estação C Também Mesma coisa Ela está medindo 840 HPA Mas ela está A 1.800 Metros De altitude Então eu tenho Que adicionar 180 1 HPA A cada 10 metros Então adicionando 180 Ela vai ficar Com 1.020 HPA Então quem é Então quem é que está Com a pressão Efetivamente mais alta A estação A A estação B Ou a estação C A estação C Que ela está Com 1.020 Perceberam Então sim Eu posso ter Uma pressão Mais alta Comparativamente Mais alta Na montanha Do que No litoral Tá Então A gente sempre Tem que corrigir Esse efeito Da Da altitude Então todas As cartas De pressão Que você For ver Na Na Da Previsão Do tempo Elas sempre Vão estar Com esse efeito De correção Peraí Só um minutinho Tô Tento E o que Que vai acontecer Com essa Variação De pressão As variações De pressão Vão ser Fundamentais Para a gente Entender O movimento Das parcelas De ar Então Aquela velha História Que a gente Já tinha falado O ar Mais leve Sobe E o ar Mais pesado Desce A gente Só tem que saber Quem é Que é o ar Mais leve E quem é O ar Mais pesado Quem que vai Ser o ar Mais leve Ou o ar Quente Ou o ar Úmido Ou os dois Se for um ar Quente Úmido Melhor ainda Tá Então aquecer O ar Faz ele ficar Mais leve Úmidificar O ar Faz ele ficar Mais leve Também Então esse ar Quente E ou Úmido Ele vai Tender A subir Essa subida Do ar É que vai Auxiliar A formação De nuvens Porque em que Consiste a nuvem A nuvem É um negócio Que fica no céu Então ela Consiste em Água Que foi levada Para o céu Então eu preciso Que uma parcela De ar Vá para o céu Então ela tem Que subir Então essas parcelas De ar Que estão subindo É que vão Formar Nuvens Ao contrário Um ar frio Ele é mais Pesado Um ar seco Ele é mais Pesado Um ar frio E seco Pior ainda Ele é mais Pesado Então ele tem Tendência a Descer Em meteorologias A gente chama isso De subsidência Então subir A gente usa o termo Ascensão Descer A gente chama De subsidência Então o que vai acontecer Se para formar nuvens Eu preciso do ar subindo O que vai acontecer Com o ar que está descendo Não forma nuvens Então o ar descendente Ele desfavorece A formação de nuvens Se tiver uma nuvenzinha Formando no meio do caminho E vier uma corrente de ar Descendente Para cima daquela nuvem Ele vai dissolver Aquela nuvem Vai fazer o céu Abrir Tá Bom E aí o que vai acontecer Então o ar Uma parcela de ar Que estiver subindo Percebam que está saindo O ar daqui de baixo E indo o ar ali para cima Tá O ar está saindo daqui E indo lá Para cima Então aqui embaixo Vai ficar meio vazio De ar Tá Esse meio vazio De ar A gente diz que A gente diz que diminuiu A pressão atmosférica Porque lembra Pressão tem a relação Com a quantidade de ar Que tem sobre uma superfície Se está saindo Ar dessa superfície Eu estou reduzindo A quantidade de ar Que tem lá Obviamente Se está saindo Está reduzindo Tá Então reduzindo essa quantidade de ar Eu fico com uma pressão Mais baixa A força que essa atmosfera Está fazendo para baixo É menor Por quê? Porque o ar está subindo Ele está saindo De lá Tá Então se eu tenho um ar Que ele está subindo Ele vai baixar A pressão atmosférica Aqui embaixo E o contrário Se eu tenho um ar Que está descendo Tá Então está chegando Mais ar Para a minha região Está acumulando Mais ar Aqui na minha região Então estou fazendo Uma pressão Sobre a superfície Maior Tá Então o ar descendente Ele aumenta A pressão atmosférica O ar ascendente É um ar que ele vai Reduzir a pressão atmosférica Mas nesse espaço que fica Não é o culpado Pela massa que está descendo Sim Mas não exatamente a mesma Ele vai fazer uma volta Mas isso a gente vai ver Mais para frente ainda Na aula de hoje Então é isso que é O princípio básico Da circulação Já antecipando um pouquinho Se em algum lugar Está subindo Em algum outro lugar Está descendo Então vai ter sempre Esse movimento Compensatório aqui Mas por enquanto Fiquem com isso Na cabeça somente Então o ar subindo Ele gera uma Baixa pressão aqui Um ar Descendo Ele vai gerar Uma alta pressão Aqui embaixo Tá E lá em cima Lá em cima Lá em cima Também é importante A gente também Precisa entender Como é que funciona A atmosfera ali em cima Principalmente para os aviadores E tal Mas isso também é Importante para Tem reflexo aqui embaixo Também O que acontece A circulação lá em cima Então vamos imaginar O seguinte Eu tenho uma parcela De ar Que ela está subindo Então ela está ficando Com uma pressão Baixa Aqui embaixo Certo? Porque o ar está saindo daqui Mas o ar não está chegando Lá em cima Né? Se o ar está chegando Lá em cima Ele está se acumulando Aqui em cima Então eu estou formando Uma alta pressão Aqui em cima Perceberam? Então eu tenho uma baixa pressão Aqui embaixo E uma alta pressão Aqui em cima Olhando Na mesma vertical E aí o contrário Se o ar está descendo Ele está formando Uma alta pressão Aqui embaixo Porque ele está se acumulando Aqui embaixo Mas ele está saindo De lá de cima Perceberam? Saindo daqui Indo para baixo Então se aqui Está ficando uma baixa pressão Aqui embaixo Aqui em cima Essa pressão está Mais baixinha O ar está saindo Daqui Está deixando um buraco Nessa parte Da atmosfera Tá? Então se eu tenho Baixa Em superfície Baixa pressão Em superfície Eu tenho uma alta pressão Em altitude Tá? Se eu tenho uma Alta pressão Em superfície Eu tenho uma baixa Pressão Em altitude Tá? Então da mesma forma Sempre vai estar Saindo de um lugar E indo para o outro Então se eu tenho Uma baixa pressão Em um lugar Isso não vai ficar estático Isso vai estar sempre Alguém vai estar Entrando ali Para compensar Tá? Então sim Vai sempre ficando Da do Da maneira inversa Ali Se está saindo De um sentido De um lugar Tá? Indo para outro sentido No outro lugar A gente vai ver Isso no globo Depois Tá? Vamos voltando Aqui então Certo? Então perceberam Aqui essa Diferença de pressão Aqui que a gente tem Em altitude E a correção Que é necessária Tudo isso Para dizer o que? As diferenças De pressão Atmosférica São fundamentais Para a gente entender O movimento Do vento Tá? Essas diferenças Entre a alta E a baixa pressão É o que vai configurar O vento Então Quando você chega ali No Antes da pandemia Se você chegava ali No T-100 Seis horas da tarde Você desembarca Do ônibus Lotado E aí você já corre Para o outro ônibus Ali que está mais vazio Para o próximo ônibus Que você tem que pegar Que ele acabou de chegar Ali no terminal Então Sempre é a galera Saindo do ônibus cheio E indo em direção Ao ônibus vazio Eu sei que na vida real Não funciona exatamente assim Mas seria a situação Mas seria a situação ideal Tá? Então a mesma coisa É o que acontece Com os campos de vento Do planeta O vento sempre Ele vai soprar De onde tiver Uma situação De alta pressão Aqui na superfície Em direção A locais De baixa pressão Existe alguma exceção Professora? Não Não existe Sempre Da alta Para a baixa pressão Porque a tendência Seria equilibrar Tudo na natureza Vai tender aí A um equilíbrio Então onde tem muito Vai começar a distribuir Para onde tem pouco Então se o ar Ele está muito concentrado Numa região Numa região de alta Ele vai tender A migrar Para uma região Que eu estou com Baixa pressão Então sempre O vento vai soprar Da alta Para baixa pressão Então para eu saber Qual é a direção Do vento Basicamente Eu tenho que localizar isso Essa função Do metrologista Localizar Onde é que eu tenho Os campos de alta pressão Onde é que eu tenho Os campos de baixa Para ver De onde que o vento Está soprando Se ele está indo Do mar para o continente Do continente para o mar E assim sucessivamente Que é o básico Do básico Do básico Para previsão De tempo Tá O nome que a gente dá Ao vento É sempre o seu local De origem Então por isso Que a gente fala O vento sul O que é o vento sul É o vento que vem do sul Então ele está vindo De sul para norte O vento de lestada Que a gente diz É o vento que vem De leste Em direção A oeste Tá Então sempre a gente Dá o nome Para o vento Da direção De onde ele está saindo Tá Não da direção De onde está chegando Sempre da sua Origem Vocês que foram Bons alunos De cartografia Vocês Conhecem As curvas De nível O que que eram As curvas de nível São as linhas Que Numa Na carta Vão ligar Ali os pontos De mesma De mesma altitude Com a pressão Vai funcionar Da mesma forma Então as mesmas Lógicas Que vocês Aprenderam ali Brincando com as curvas De nível Vai ser a brincadeira Aqui com a Pressão Tá Então quando você Vê um campo De alta Pressão Imagina Na carta Que aquilo é Uma montanha Um campo De baixa Pressão Imagina na carta Que aquilo é Um fundo De vale Tá E aí como é Que você sabia É Como é que você Fazia para saber Se essa montanha Se essa descida Da montanha É muito íngreme Ou se ela é Mais suave Pela distância Que as curvas De nível Tinham entre si Lembra disso? Quanto mais apertadinhas As curvas de nível Significa que eu tô mudando De altitude Muito rápido Em um curto Espaço Geográfico Assim De linearidade Em poucos quilômetros Em poucos metros Eu tô mudando muito De altitude Por isso que as curvas Ficam mais apertadinhas Então quanto mais As curvas de nível Estiverem apertadinhas Mais íngreme É a descida Quanto mais Folgadas Elas estivessem Quanto mais distantes Elas estivessem Entre si Mais suave É a descida Da montanha Lembra disso? Aqui pros campos De pressão É a mesma coisa Tá? Quanto mais Espaçadas Estiverem as linhas Que ligam Os mesmos níveis De pressão Que a gente chama De isóbaras Iso igual Baro pressão Então igual pressão As isóbaras São as linhas Que no mapa Ligam os pontos De igual pressão Então quanto mais Espaçadas Estiverem as isóbaras Mais suave É essa descida Da montanha Até o fundo De vale Quanto mais Apertadinhas Estiverem as isóbaras Mais íngreme É essa descida O quão íngreme Vai ser essa descida Vai ter relação direta Com a força do vento Da mesma forma Que você faz Descer um morro Íngreme Você desce A milhão Descer um morro Mais suave Você vai Numa velocidade Mais suave Mesma coisa Faz o vento Tá Então esse mesmo Esse mesmo processo De se as isóbaras Estão mais apertadas O vento vai ser Mais forte Mais veloz Se as isóbaras Estão mais folgadas O vento vai ser Mais suave Então vou apresentar Para vocês aqui Uma carta sinótica Para vocês observarem Vamos lá Aqui O dia que você não tiver Nada mais útil Para fazer Pegue e digita No Google Cartas sinóticas Tá É o primeiro registro Que vai aparecer Para você no Google É essa carta aqui Tá Vai jogar aqui No centro hidrológico Da Marinha Do Brasil Ele vai te mostrar A carta sinótica Do dia Você pode Aqui acessar Se quiser mudar O dia O mês E o ano Eles tem até A partir de 2018 Eles tem tipo assim Dos últimos 3, 4 anos Assim só O resto eles estão Estão arquivando Mas se você precisar Eles colocam aqui Você pode entrar em contato Eles te fornecem Isso é Isso é gratuito Tá Informação meteorológica Via de regra É gratuito E quem não faz gratuito Digamos assim Está agindo ilegalmente Tá Falando realmente Sinceramente Então o que que significa Isso daqui Como é que a gente representa Então essas linhas Pretas aqui São as chamadas Isóbaras São as linhas Que estão ligando Os mesmos campos De pressão Então eu tenho aqui Então eu tenho aqui 1.016 1.020 1.016 1.012 Geralmente varia de 4 em 4 Assim Geralmente Tá A gente observa aqui também Os campos de alta pressão Então você tem aqui Embaixo do Uruguai Você tem aqui Um campo de alta pressão De 1.030 Nossa professora Mas o normal Não era 1.013 É 1.013 No nível do mar Sim Mas aquilo a gente varia Então eu posso ter Alguns pontos Um campo de pressão maior E um campo de pressão menor Tem aqui embaixo do Uruguai Um campo de 1.030 Tem aqui já No meião do Atlântico Um campo de alta De 1.022 E tem alguns campinhos De baixa aqui 998 1.010 Aqui no Pacífico Também temos uma altinha Aqui 1.018 Tá O que a gente pode Observar Né Vai aqui mais pra perto Da Península Antártica Foco o olho aí Percebam que as isóbaras Aqui próximo Da Península Antártica Elas estão muito mais próximas Entre si Do que aqui Próximo do Equador Olha isso Tipo Aqui da altura do sul Da Bahia Até No Haiti Tipo Tá a mesma coisa Praticamente Tudo 1.016 Ali a pressão Praticamente Sem Mudança Tá Olha a distância geográfica Que você tem Tá tipo Na mesma pressão Assim Calmaria total Sem grande diferença De vento Tá Quando você tá Aqui perto da Península Antártica Aí é pauleira Tá Então quanto mais perto As isóbaras estão Entre si Mais intenso É o vento Quanto mais distantes Elas estão entre si Mais suave É o vento Perfeito Vou ficar voltando Aqui Pra falando De outros elementos Que a gente tem Que a gente pode Identificar Nessa Nessa carta Outra indicação Que a gente vai observar Ali na carta Também A velocidade do vento Eu vou mostrar Essa simbologia ali Que aparece A gente representa A velocidade Do vento Com Esses simbolozinhos Esses simbolozinhos aqui Que nós chamamos de Barbelas de vento E aí a gente tem um código Pra saber aí Aproximadamente Qual é a velocidade Que nós temos Então se só tem um pontinho Só a bolinha Significa zero Então o ar tá Parado Tá Um bracinho só Uma velocidade Abaixo de dois nós Professora Quanto que é um nó? Um nó é Aproximadamente Meio metro por segundo Ou um vírgula oito Quilômetros por hora Então dois nós Dá quase Quatro Quilômetros por Hora Cinco nós É um bracinho Com Meia Meia mãozinha Dez nós É uma mãozinha inteira Cinquenta nós É uma bandeirinha E aí você E aí você vai contando Vai fazendo um Somatório Disso daí Então nesse exemplo Que ele colocou aqui Eu tenho o bracinho Com duas Dois bracinhos grandes E um pequenininho Então dois bracinhos grandes Cada bracinho grande É dez E um bracinho Pequenininho É cinco Então qual que é a velocidade Do vento Nesse exemplo Dez Dez e cinco Vinte e cinco Nós Vinte e cinco nós Dá uns quarenta Quarenta e dois Quilômetros por hora É isso mesmo? É Tá? E aí a gente expressa também A direção Do vento Tá? Então esse Vento aqui Que ele tá Saindo desse ponto Central aqui E indo nessa direção A gente vai chamar Isso daí de um vento É praticamente Sudoeste, né? É de onde ele tá saindo Tá? Nunca de onde ele Pra onde ele tá indo Se ele tá saindo Então ele sai Aproximadamente De sudoeste Em direção A nordeste Tá? Então a gente expressa A direção do vento aí Pelo ângulo de azimute Aquele mesmo círculo Que vocês utilizaram Pra fazer o trabalho De astronomia Então esse mesmo círculo De azimute Também é utilizado Pra dar A direção Do Do vento O ângulo Do Do vento Que o vento faz Com o ponto norte Tá? Então vocês observam Aqui Deixa eu sair daqui Então aqui na carta Vocês vão observar isso Ó Tá cheio de barbelinhas De vento Aqui ó Tão vendo Aqui no miolão Aqui na América do Sul Tá? Todo mundo tá indicando Então qual é a direção E a intensidade Do vento Como é que faz O céu parcialmente coberto de nuvens É um céu com quatro oitavos Um céu totalmente encoberto é oito oitavos Então essa é a simbologia Que o meteorologista utiliza Também pra dizer O quão nublado está o céu Quanto mais pintadinha Estiver a bolinha Mais nublado está o céu Então a bolinha totalmente pintada Significa céu Completamente encoberto Ou seja Não tô vendo o azul Eu só tô vendo o branco Nas nuvens Bolinha meio pintada Significa que Mais ou menos Metade do céu Está encoberto com nuvens E a outra metade Eu tô vendo o azul Qual que é o instrumento Que a gente utiliza Pra fazer essa medição Professora O olhômetro Tá? O melhor instrumento Que a humanidade já Já inventou Tá? Bolinha totalmente branca Céu Claro Tá? Sem nuvens Ok? Beleza, mano? Então isso aqui Significam as Barbelas de Vento Voltando lá pro slide Aí eu vou Indo e voltando aqui Pra medir o vento A gente utiliza um conceito Que é chamado Velocidade sustentada Pra fazer previsão Medição e previsão De vento O que nós chamamos de velocidade sustentada É a média Do vento Num período de 10 minutos Essa é a convenção Essa é a convenção A outra coisa é a rajada de vento A gente pode ter de repente Assim do nada Uma rajada de 100 km por hora Pode Mas foi só uma rajada Só um sopro Acabou Pra gente fazer realmente Uma medição de vento Pra ela realmente ter sentido meteorológico Pra ela significar uma mudança De tipo de tempo Isso tem que ser duradouro Então de pelo menos aí 10 minutos de medição Durante a média Desses 10 minutos Você vai ter vários tipos de rajada A média desses 10 minutos É o que a gente chama de velocidade sustentada Nos Estados Unidos Eles utilizam 1 minuto apenas De velocidade sustentada Do serviço meteorológico norte-americano Mas o resto do mundo Utiliza esse conceito aí Da organização meteorológica mundial De 10 minutos de velocidade sustentada Tá Vocês lembram Daquele ciclone Que deu aqui em dezembro de 2016 Não esse bomba que deu em julho do ano passado Teve um aqui que foi violento também Em dezembro de 2016 Cara, eu acordei 2 horas da manhã Com um vento Soprando, meu Deus Nossa Era muito, 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 muito forte Aquele dia eu lembrei da profecia de Fátima Falava que o mundo vai Quando for começar a acabar o mundo Vai ser uma noite com muito vento Então eu falei É hoje Tanto que Que ventava Nunca tinha visto uma coisa daquela Aí, obviamente Acabou a luz E tal Eu fiquei 50 horas Sem luz Mas eu soube de gente Ficou 5 dias Sem luz Sem luz ali pela ilha No Jurerê Curiosamente ficou só 5 minutos Ou 15 minutos Normal Mas qual a ideia? Aquele ciclone Ele atingiu uma velocidade sustentada De 60 km por hora Então a média Dos ventos ali Ou seja Poderia ter rajadas Assim até muito mais fortes A média Daquele período todo Foi de 60 km por hora Um 63 Já dá pra classificar Como tempestade tropical Ele chegou bem próximo disso Há serviços meteorológicos Que falam que chegou a 61 Aquele ciclone Chegou bem próximo De ser uma tempestade tropical Que é o estágio anterior A furacão Que a gente chamaria de Furacão F0 Vamos pensar assim Informalmente O ser o embrião Do furacão Então ele chegou bem Bem próximo disso Aquele ciclone Tá? Só pra dizer o que é Velocidade sustentada Então toda vez que você for falar Vê na previsão Velocidade média Do vento É disso que eles estão falando Da velocidade sustentada Não é a rajada A rajada a gente pode ter coisa Bem mais forte Aí no meio do caminho Tá? Bom E aí como é que vai funcionar O esquema básico Aí da circulação geral Isso daqui eu preciso Preciso que vocês entendam Isso daqui não pode ficar dúvida Criança Porque todo o resto do semestre Vai depender desse slide aqui Tá? Então realmente preciso Que vocês entendam Essa circulação Então funciona da seguinte forma Aquilo que a gente já estava falando Agora há pouco O ar quente O ar quente ou úmido Tanto faz O que é importante Que você tem em mente Que é um ar mais leve O ar quente Sobe E o ar frio Desce Até aí Tudo bem Esse ar quente Que subiu Agora na segunda linha Aqui Esse ar quente Que subiu Então Ele vai gerar Uma baixa pressão Aqui na superfície Como a gente já tinha falado Agora há pouco E o ar que desceu Ele está gerando Uma alta pressão Aqui na superfície Perfeito? Ok Mas é aquilo Se está em algum lugar Está baixo Em algum outro lugar Está alto Vai ter que ter Algum mecanismo De compensação Isso não vai ficar parado Então Onde formou Um centro de alta pressão Essa alta Vai tender a escoar Para onde está A baixa Para equilibrar Tá Então aqui na terceira linha Onde eu tenho A alta Ele vai Migrar Em direção Ao campo De Baixa Perceberam? Então o ar Ele está descendo Aqui da alta E indo em direção A baixa Isso em Superfície Então a gente diz Que o centro De alta Pressão É um local De saída Do ar E o centro De baixa É um local De chegada Do ar Como é que a gente Diz isso Em meteorologias Os centros De alta pressão São locais De divergência Do ar Ou seja O ar está saindo Ele está divergindo E Os centros De baixa Pressão Eles são locais De convergência Do ar O ar está convergindo Ele está chegando Para lá Tá Esse mesmo processo Vai acontecer Em altitude Então se eu estou Tendo Então se eu estou tendo A formação De uma baixa Pressão Aqui em cima No campo De baixa Pressão O ar Então está subindo Então eu estou formando Uma alta Pressão Lá em cima Se eu tenho baixa Pressão Em superfície Eu tenho uma alta Pressão Em altitude E aí o contrário Se eu tenho Uma alta Pressão Em superfície Eu tenho uma baixa Pressão Em altitude Porque o ar Está saindo De lá de cima E vindo Aqui Para baixo Então em superfície O que eu vou ver O ar saindo Da alta Para baixa Pressão Então do A Para o B E lá em cima Professora Mesma coisa O ar vai sempre Sair Da alta Para baixa Pressão Então vai sair Ali do A Azão Azinho E ir em direção Ao B B Lá em cima Perceberam que Fechou um ciclo Aqui De A Para B De B Para A Azinho De A Azinho Para B B De B B Para A Perceberam Que fechou um ciclo Isso aqui É o básico Da circulação Geral Atmosférica Tá Assim Então aqui Subiu O ar Então eu tenho Baixa pressão Aqui embaixo Vai formar Uma alta Pressão Aqui em cima Formando Essa alta Pressão Aqui em cima Ele vai divergir Em altos Níveis Em altitude Né Então se vai formar Aqui uma Baixa pressão Do outro lado Ele vai descendo Formando uma alta Pressão aqui embaixo E vai Indo em direção A baixa De novo Sempre esse movimento Circular Então se tem uma Baixa pressão Em algum lugar Esse ar Está escoando Para outros Lugares Da terra Percebe Ele está formando Altas pressões Em outro lugar Então se tem algum lugar Que é baixo Que o ar está subindo Em algum outro lugar Ele está descendo Tá Sempre este movimento Aqui é o que vai acontecer Isso em diferentes escalas A gente vai ver isso Até em hemisfério Inteiro Tá Você pode ver isso Numa escala De uma cidade Você pode ver Numa escala De um país Você pode ver Numa escala No hemisfério inteiro Mas o movimento É sempre esse Tá Então esse é o movimento Básico da Circulação Geral Então Baixa pressão Em superfície Produz Alta pressão Em altitude Divergência Em altos níveis Ar descendente Convergência Em baixos níveis De novo Ar ascendente Ar ascendente Formando uma baixa pressão Aqui embaixo E alta pressão Lá em cima Divergência Em altos níveis Ar descendente Convergente Em baixos níveis Tá Ascendente Ascendente Divergente Em altos níveis Descendente Convergente Em baixos níveis Esse é o movimento Da circulação Geral Então sempre que tiver Baixa pressão Em algum lugar Tá tendo alta pressão Em outro Pra poder Compensar Tá Isso vai fazer Toda a circulação Atmosférica Em sentido planetário Certo Todo mundo Entendeu Esse movimento Físico Que é isso Que a gente vai Aplicar aqui Pra entender A circulação Geral Pras próximas Pras próximas Aulas Agora vamos imaginar O seguinte Tudo muda de figura Complica um pouquinho Mais Quando a gente Tá trabalhando Sobre Uma superfície Redonda E que gira Que é o caso Da Terra Tá Tudo seria muito mais fácil Eu adoraria Que a Terra fosse plana Que isso facilitaria Bastante Na nossa contas Mas não é Tá Então isso dificulta Bastante A nossa vida Tá Acho que vou ter que sair Daqui pra poder mostrar Acho que fica mais fácil Mostrar sem o slide Depois eu mostro Como o slide Vocês que foram bons Alunos de física Na escola Vocês se lembram de um conceito Chamado de resultante O que que era a resultante? Lembra da brincadeira Do cabo de guerra? Então você vai puxando Um grupo puxa de um lado O outro grupo puxa do outro Se você tá os dois puxando Com a mesma intensidade O cabo não vai se mexer Tá Por quê? Porque você tem uma força Nesse sentido Outra força nesse sentido Então esses dois sentidos Né Estão na mesma direção Porém sentidos opostos Então elas se anulam Se todas as crianças ali Que estão envolvidas na brincadeira Tiverem a mesma A mesma força Ah não Tem um lado aqui Que é mais forte Esse lado que vai ganhar Então a gente vai puxando Os outros do outro lado O outro time tá puxando Um pouquinho mais Mas o outro tá puxando Mais ainda Então eu tenho que No final das contas A turma desse lado Vai acabar ganhando a brincadeira Porque eles estão Né A diferença Né O que que ele vai O quanto que o cabo Vai puxar pro lado deles A diferença Né Da força que eles estão fazendo aqui Vamos pensar aqui ó Eu tenho cinco crianças desse lado E eu tenho três Crianças desse outro Fazendo de conta que elas têm A mesma capacidade física Todas elas Né Então na prática Eu tenho aqui Como se fosse né Cinco aqui Três aqui Então na prática É como se tivesse Nenhuma criança aqui E duas Aqui Tá Fazendo Essa força Essa diferença Entre forças competidoras A gente chama de resultante Vocês se lembram disso Das aulas de física da escola Então o cálculo Da resultante Ele é sempre Né A gente tem que levar em consideração Né Qual é o sentido Que essas forças estão Fazendo Entre si Tá Então vamos pegar o seguinte Vamos imaginar Vamos imaginar não Efetivamente é isso que acontece Né A área mais Quente da terra Vai ser o Equador Né Não é o ano inteiro Mas mais ou menos Ali o Equador Tá Então tem aqui no Equador Um sol desgramado O que vai acontecer com esse sol desgramado Vai aquecer o ar Esse ar vai fazer o que? Ele vai subir Tá Você vai estar subindo aqui Então eu tenho uma Forma uma baixa pressão No Equador Lembra disso? Se o ar está Quente Ele vai subir Então eu formo uma baixa pressão Aqui no Equador Tá Esse ar vai subir aqui E ele vai em algum ponto da terra Descer Lembra do movimento da circulação geral Que a gente fez? Ascendente Divergente em altos níveis Descendente Convergente em baixos níveis Mesma coisa pro outro hemisfério Ascendente Divergente em altos níveis Descendente E convergente Em baixos níveis Então o ar vai ficar fazendo Esse movimentinho aqui Né Sobre o Equador Tá Imaginando aqui o Equador Vai fazer esse movimento aqui Perfeito? Por isso que é tão nublado Região Equatorial Região Amazônica Por aí vai Parece tanta cobertura de nuvens assim Quem quiser me dar um globo novo de presente Eu aceito Tá Então vai fazendo sempre este movimento aqui É o que caracteriza bastante a região Equatorial A gente vai ver isso na aula de hoje Nas próximas aí Tá Então o ar subindo aqui Deixando essa região bem nublada Tá Divergente em altos níveis Descendente Convergente em baixos níveis Ok? Isso que acontece na região Equatorial Mas aí tem esse complicador da Terra girando Né Então a Terra Ela vai girar De oeste para leste Eu sei que pra vocês vai aparecer invertido Mas Esse é o legal da brincadeira Né Então vamos imaginar Eu tenho uma corrente de ar aqui Então eu tenho uma alta pressão Então o ar tá saindo aqui do Equador Né Descendente aqui E convergente em baixos níveis Então eu tenho Alta pressão aqui Vamos imaginar aqui o norte da África Tem uma alta pressão aqui no norte da África E a baixa pressão aqui no Equador O vento sempre sopra da alta para a baixa pressão Então o vento vai vir aqui Do norte da África em direção ao sul Então até a região Equatorial Da África Só que tem um pequeno problema A Terra tá girando Então esse movimento aqui O vento ele não vai sair numa linha reta Do norte da África em direção ao Equador Tá? Você tem que levar em consideração A componente de movimento da Terra Nesse sentido aqui na verdade Tá? Não Não Você sendo o sol A Terra faz Faz isso daqui Tá? Então como é que vai ser? Eu tenho que levar em consideração Esse movimento da Terra Aí eu acho que eu vou pegar um papel Que eu acho que vai ficar mais fácil De vocês visualizarem Pera aí A pessoa só tem canetinha em tom pastel E quando ela precisa de uma cor escura Ela não acha Vai ser isso aqui Vai ser isso aqui Eu tenho o vento Aqui eu tenho a alta pressão E aqui eu tenho a Baixa O vento vai soprar Da alta em direção Abaixa Perfeito? Só que a Terra Só que a Terra Tá girando Vou me imaginar aqui nessa direção aqui Tá? Qual vai ser a resultante Desse movimento? Vai ser um negócio mais ou menos assim Então um vento que sair da alta Para a baixa pressão Ele não vai fazer uma linha reta Tá? Ele vai fazer esse desvio aqui Esse vai ser o sentido do vento Ele vai vir num sentido Meio em diagonal assim Por causa do sentido da rotação da Terra Só que tem um pequeno problema A Terra continua girando Tá? Então eu vou ter que levar em consideração Aqui o sentido dessa resultante Desse vento aqui E a rotação da Terra Então a minha nova resultante Vai ser isso daqui Só que tem um pequeno problema A Terra continua girando Então eu tenho que levar em consideração Esse resultante de vento aqui Com a rotação da Terra Então a minha resultante vai ser isso daqui Só que a Terra continua girando Então eu tenho que levar em consideração A minha resultante de vento E aqui a Terra Então a minha resultante vai ser aqui Só que a Terra continua girando Então a minha resultante vai ser aqui Só que a Terra continua girando Então a minha resultante vai ser aqui Só que a Terra continua girando Então a minha resultante vai ser aqui Só que a Terra continua girando Então a minha resultante vai ser aqui Só que a Terra continua girando, a minha resultante vai ser aqui. Só que a Terra continua girando, a minha resultante vai ser aqui. Só que a Terra continua girando, a minha resultante vai ser aqui. Tudo isso para dizer o quê? Que o vento, que era para sair tranquilamente de uma alta para uma baixa pressão, ele não vai fazer esse movimento em linha reta. Ele vai fazer esse movimento... numa espiral. Ele vai sair da alta e indo em direção à baixa no movimento espiralado. Por conta desse componente de movimento que é dado pela rotação da Terra. Se a Terra não girasse, aí era tranquilo. O vento saía da alta para a baixa pressão em linha reta. Como a Terra está girando, então você tem essa outra força atuante, que é o sentido da rotação da Terra, vai fazer toda essa sequência de resultantes aqui, que é infinita porque a Terra vai continuar sempre girando, que vai fazer com que a resultante do vento efetivamente seja um movimento em espiral. Então a gente vai sair, vai continuar saindo, o vento vai sair da alta para a baixa pressão, da mesma forma, só que não em linha reta, e sim em uma espiral. Então o vento aí, pelos campos de alta e de baixa pressão, ele vai ter sempre esse movimento em espiral, esse movimento em circular. E aí você entendeu por que, por exemplo, tornado, furacão, por outras coisas, é tudo circular o movimento, nunca é uma linha reta. Sempre movimentos circulares assim, por conta desse sentido aí da rotação da Terra. Certo? Mas isso a gente vai vendo aí para as próximas aulas. Tranquilo? Deu para pegar aí? Deixa eu voltar aqui para o slide então. Então esse esqueminha aqui, que eu estava desenhadinho aqui com as setinhas, é o esquema que eu fiz aqui para vocês no papel. Então imaginando que eu tenho um centro de alta pressão, as latitudes médias mais ou menos, e um centro de baixa pressão no Equador, que é essa setinha azul, e a setinha vermelha, que é o sentido de rotação da Terra, vai me dar essa resultante, que é a setinha verde, mas essa resultante ela vai sempre mudando, porque a Terra está sempre girando. Então na prática, o que você vai observar? Imagina você de frente para a setinha, olhando para o... Pega você no Hemisfério Sul. Começa no Hemisfério Sul, que é mais fácil de você enxergar. Você estando no Hemisfério Sul, você está de frente para a setinha. Então você indo da alta para a baixa pressão. Você percebe que o sentido do vento verdadeiro, ele vai estar não indo para frente, sim para a esquerda. Então o sentido verdadeiro do vento vai ser sempre desviado para a esquerda. Para o Hemisfério Norte, ao contrário. Aí você vira o computador assim, você vai ver, você de frente para a setinha azul, você vai ver que a setinha verde vai estar na sua direita. Então a gente diz que o vento é desviado no Hemisfério Norte para a direita, no Hemisfério Sul para a esquerda. Isso para cada componente de vento. Aí lembra que sempre como a Terra está girando, esse vento vai mudando o tempo todo, fazendo uma espiral. Então o sentido do vento, qual vai ser? No Hemisfério Norte, uma alta pressão, ela vai sair, vai ser uma espiral em sentido horário, perceberam? Eu vou sempre fazendo essa resultante do vento com a rotação da Terra. Então as altas pressões no Hemisfério Norte vão girar no sentido horário e as altas pressões no Hemisfério Sul vão girar no sentido anti-horário. Porque esse desvio está sendo sempre para a esquerda. Isso em meteorologês é chamado de desvio de Coriolis. Vocês já devem ter ouvido falar com o nome de força de Coriolis. Evitem falar força de Coriolis por quê? Porque fisicamente essa força não existe. Essa força é uma força fictícia utilizada nos modelos matemáticos, nos modelos de previsão de tempo para simular esse efeito da redondeza e da rotação da Terra. Na natureza isso não existe. Força de gravidade existe, força forte, força fraca, força eletromagnética, tudo isso existe. Mas força de Coriolis não existe. Ela é uma mutreta matemática, vamos dizer assim, para você inserir na simulação de previsão de tempo, para você simular a rotação da Terra, porque nos modelos de computador de previsão de tempo, a Terra é simulada como plana. Mas para você conseguir esse efeito do que efetivamente fazem os ventos num planeta que é redondo e que está girando, a gente coloca a Terra como plana para facilitar os cálculos. É muito mais fácil você representar, vocês veem isso em cartografia, é muito mais fácil você representar uma superfície plana do que uma superfície curva. É mais difícil fazer as contas, por isso que o meteorologista utiliza uma superfície curva. Só que isso tem problemas, que é essa questão aí de que o vento ele não funciona numa superfície curva da mesma forma que ele funciona numa superfície plana. E principalmente quando essa superfície curva está girando. Então a força de Coriolis é essa correção matemática que a gente insere no modelo de previsão de tempo para simular a curvatura e a rotação da Terra. Então fazendo esse desvio para a direita no hemisfério norte e esse desvio para a esquerda no hemisfério sul. Que na prática, na prática, na prática, vai significar que os campos de alta pressão no hemisfério norte giram no sentido horário e no hemisfério sul no sentido anti-horário. E aí o contrário. Os campos de baixa pressão no hemisfério norte vão girar no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. A gente vai ver no próximo slide isso. Antes de passar para o próximo slide. Pelo amor de Deus ou da deusa ou de qualquer coisa em que vocês acreditem. O dia que vocês tiverem que falar de força de Coriolis para os alunos ou qualquer coisa assim, nunca, por nada desse mundo, mandem ele fazer a experiência do ralo da pia ou do tanque. Por quê? Qual é a ideia? O que eu vejo de professor fazendo isso, pelo amor de Deus, é de uma burrice sem tamanho. Fala para as crianças, né? Vem ensinar o que é a força de Coriolis. Precisa ensinar para as crianças. Fala, enche a pia ali, enche o tanque e você solta o ralinho que você vai ver o sentido que o bagulho vai estar girando. Então, como a gente está no hemisfério sul e vai ser uma baixa pressão aquilo, aquilo vai ter que girar no sentido horário. E aí você vai perguntar para os moleques que sentido que girou o tanque. Cada um vai falar de um tipo de uma coisa. Ah, no meu eu giro horário, no meu eu giro anti-horário, no meu eu giro horário, no meu eu giro anti-horário. Ah, vira uma zorra sala. Aí você vai falar, não, vocês viram errado. Porque o tanque tem que estar todo mundo girando no sentido anti-horário porque a gente está... Tem que estar todo mundo girando no sentido horário porque a gente está no hemisfério sul. Para. Esse negócio da força de Coriolis é uma força que atua em grande escala. A força de Coriolis é um artifício matemático colocado nos modelos de computador para simular a curvatura e a rotação da Terra. Então, ela atua num negócio muito grande que é o planeta Terra. O seu tanque, a sua pia é um negócio muito menor do que o planeta Terra. Então, a força de Coriolis ela não é perceptível nessa escala do seu tanque. Tá? Ela só é perceptível em escala planetária. O sentido que o seu tanque vai girar vai depender muito mais da habilidade do pedreiro do que da força de Coriolis. Tá? Cada tanque, dependendo da sua geometria, tem tanque que é quadrado, tem tanque que é redondo, tem tanque que foi bem assentado, tem tanque que não foi bem assentado. Cada um é de um jeito. Então, isso é o que vai mais influenciar qual vai ser o sentido de giro do seu tanque. Tá? Então, pelo amor de Deus, não ensinem força de Coriolis para as crianças mandando a gente fazer essa experiência do tanque que isso está completamente errado. Tá? Certo? Bom. Então, aqui a gente vai ter então o resultado de qual vai ser o sentido de movimento. Então, o vento sempre saindo de uma alta para baixa pressão somado à rotação da Terra, a resultante de todos esses campos de vento vai ser um movimento em espiral. Se eu estou num campo de alta pressão, vai ser uma espiral divergente, ou seja, o ar vai estar saindo da alta pressão. Se eu estou numa baixa pressão, vai ser uma espiral convergente, ou seja, o vento vai fazer uma espiral chegando a um ponto central. O sentido de giro vai depender do hemisfério em que você está por conta desse efeito que a gente tinha visto anteriormente. Então, vai sempre desviando para a direita no hemisfério norte, sempre desviando para a esquerda no hemisfério sul, num anticiclone. Então, na prática, como é que você faz para saber? Como é que eu fiz para decorar? Isso, quando eu estava na graduação, e é um truque maravilhoso. Você está no hemisfério sul, tá? Então, pega aqui no hemisfério sul a alta pressão, que é o anticiclone, alta pressão, anticiclone é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Gira no sentido anti-horário. É tudo com A. Alta pressão, anticiclone, gira no sentido anti-horário. Você sabendo isso, você consegue derivar todos os outros. Então, se você está no hemisfério sul, se a alta pressão gira no sentido anti-horário, a baixa pressão gira no sentido horário, que é o contrário, tá? E aí, você vai para o hemisfério norte. Se você sabe que no hemisfério sul a alta pressão gira no sentido anti-horário, então, a alta pressão no hemisfério norte gira no sentido horário, que é o contrário do hemisfério sul. E aí, como é que é a baixa pressão no hemisfério norte? É o contrário da baixa pressão no hemisfério sul ou então o contrário da alta pressão no hemisfério norte. Então, se a alta pressão no hemisfério norte, você já tinha visto que ela gira no sentido horário, porque no hemisfério sul é no anti-horário, então o ciclone, a baixa pressão no hemisfério norte gira no sentido anti-horário. Então, você decorando um, você decora os quatro. Então, no hemisfério sul, que é o que você está, anti-ciclone, que é a alta pressão, gira no sentido anti-horário. É tudo com A. Perfeito? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui da carta, vamos lá. Então, o vento teria dois movimentos de alta para baixo e espiralado? Sim. Mas na prática, ele vai estar fazendo isso, vai fazendo esse movimento em espiral, sempre indo da alta em direção a baixa. Que é o resultado somatório, da diferença de pressão com a rotação da Terra. Então, aqui na carta, deixa eu projetar a carta, né? Aqui. Então, aqui na carta, o que a gente teria? A gente tem aqui um campo de alta pressão. Você está no hemisfério sul, então ela está girando no sentido anti-horário. Temos uma mega baixa pressão aqui na região amazônica. Então, ela gira no sentido horário. Existe um outro site que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vocês já devem conhecer, quem não conhece tem a obrigação de conhecer, que é o Windy. Espera aí, acho que eu não projetei para vocês. Aqui. Esse aqui é o Windy. Windy.com. Ele vai mostrar aí os diferentes campos de vento do planeta. Então, focando aqui na América do Sul. Quanto mais fria estiver a cor, menor a intensidade do vento. Quanto mais quente estiver a cor, maior a intensidade do vento. Ô, droga! E aí ele faz essas animaçõezinhas aqui, para mostrar aí as partículazinhas de vento andando. Bonitinho? Professora, tem a impressão de que quando o vento chega no continente, parece que ele fica mais suave? É isso mesmo? Sim. O vento é mais intenso no oceano, porque o oceano não tem atrito, né? É tudo na mesma altitude, praticamente. O atrito é maior quando você está no continente, porque você tem relevo e tal. Tá? O que a gente observa aqui? Tá? Olha aqui perto, aqui próximo do Equador, aqui no Atlântico. O pessoal não tem coordenação motora, e aí quer dar aula assim, né? Ô, desgraça. Ah, melhorou. Ó, lembra que a gente estava falando da história de convergência em baixos níveis? Ó, o Equador, lembra? Ele é uma região mais quente, né? Região equatorial sendo mais quente, ela vai ter ascendência do ar, então o ar vai subindo, ele vai descer mais adiante, então ele sobe aqui no Equador, aí ele desce aqui mais ou menos latitudes 30 graus, mais ou menos, né? Tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, depois ele volta, né? Em superfície em direção ao Equador, tá? E é isso que a gente está vendo aqui no mapa. Então o vento, perceba que o vento sai mais ou menos dessas latitudes, mais ou menos 30 graus, aqui ó, norte da África, mais ou menos a altura do Uruguai, aqui a Argentina, né? Para o hemisfério sul, o vento vai saindo dessas áreas e indo em direção ao Equador, estão conseguindo enxergar esse movimento? Então via de regra eu tenho semi-permanentes, digamos assim, né? Altas pressões aqui próximo das latitudes de 30 graus, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, e baixas pressões na região equatorial justamente porque é mais quente, tá? Então o vento vai saindo dessas regiões aqui de 30 graus, mais ou menos, indo em direção ao Equador. Percebam que esse comportamento, ele meio que se repete para os outros oceanos também, ó, mais ou menos na latitude de 30 graus. Eu tenho campos de alta pressão aqui, tá? E o vento convergindo todo, ó, aqui no Pacífico está bem bonito. O vento todo indo em direção, mais ou menos, à região equatorial. Meio que lindo que está isso aqui. Muito didático. Tá? Que outras coisas tem de legal para mostrar aqui para vocês também? Olha! Parece um furaquinho? Parece um furacãozinho isso aqui. Olha! Que bonitinho! Uhul! Voltando aqui para a América do Sul. Ó! O que que nós temos aqui? Ó! Aqui mais ou menos perto dos 30 graus, ó. Percebam como o vento é mais suave aqui, ó, nos campos de alta pressão. Ou se você aproximar mais, ó. Exatamente nas cores mais frias, né? Que é o ponto mais alto, ó. Você vê que o vento é praticamente nulo. Né? E aí, quando você vai para regiões de baixa pressão, aí o vento é mais intenso, ó. Aí a pauleira. Vê, ó. Sempre circularzinho, ó. Então, ó. Baixa pressão no hemisfério sul, girando no sentido horário. Tá? Vamos para o hemisfério norte. Uma alta pressão, ó. Baixas pressões aqui, ó. Olha essa baixa pressão aqui. Baixa pressão no hemisfério norte, girando no sentido anti-horário. Tá? Hoje tá chato, não tá? Não tem nada muito legal acontecendo aqui nesse planeta. Mas isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, então, aqui na região equatorial, os ventos vindo nessa redireção aqui. Sabe como é que chama esses ventos aqui que eles vêm das altas pressões aqui, dos 30 graus, mais ou menos, em direção ao Equador? Eles se chamam ventos alíseos. Tá? A gente vai ver eles na próxima aula. Em inglês, a gente diz trade winds. Trade winds são os ventos do comércio. Né? Uma tradução literal seria ventos de troca. Mas é a tradução coloquial seria os ventos do comércio. Por quê? Porque eram esses ventos que os portugueses utilizavam para a vida aqui da Europa em direção à América. Esses ventos que empurravam as caravelas aqui para a América. E vocês que foram bons alunos de história, na escola, você se lembra que a professora de história falava de uma temida região do oceano, que eram as zonas de calmarias. Né? Uma zona do oceano em que o vento era muito fraco. Né? Que se eles demorassem muito ali na viagem, pegasse um dia muito ruim, um dia particularmente ruim, né? Isso ia atrasar a viagem. Aí eu consumia os alimentos, consumia a água e tal. Era muito perigoso passar muito tempo nessa região. O que é essa zona de calmarias? Essas altas pressões aqui, que tem mais ou menos no norte da África. Tá? Vejam que o vento é muito mais suave nessas regiões, porque é justamente as zonas onde o ar está descendente. Ele sobe no Equador, ele desce mais ou menos aí, nessas latitudes 30 graus mais ou menos, que a gente chama de zona das calmarias. Tá? Essa que era a região temida aí pelos navegadores. Tá? Em inglês, a zona das calmarias é chamada de horse latitudes. Latitude dos cavalos. Tá? Por que isso? Porque quando eles chegavam, os navegadores chegavam ali nessa latitude, se eles passassem muito tempo nessa latitude, eles iam começando a ficar com fome e tal, iam começando a escassear os alimentos. Então, o que tinha que fazer? Tinha que jogar os cavalos fora. Porque os cavalos consumiam muita água, consumia muito alimento. Então, a gente chama até hoje, né, de horse latitudes em homenagem a todos os pobres cavalinhos que deram a sua vida em nome da colonização da América. e morreram ali. Certo? E aí, a gente tem os ventos alíseos aqui, vindo do oceano em direção à América do Sul. Olha que coisa linda. Trazendo tudo aqui, ó. Todo o litoral do Nordeste. Por que o litoral do Nordeste é tão ventoso? Assim, né? Porque você tem sempre esses ventos, né, sempre na mesma direção praticamente o ano todo. Todo esse vento aí chegando no litoral do Nordeste. E olha que coisa linda que acontece aqui também, né? Percebam de onde que ele tá indo. Do meião do oceano em direção a esse coraçãozão, esse miolão aqui da América do Sul. Então, ele tá trazendo os ventos alíseos, que é os de Nordeste, né? Na minha série do Norte são os alíseos de Nordeste. Estão saindo de Nordeste aqui, percebam? Vão trazendo essa umidade do oceano em direção à América do Sul. Então, de novo, tem gente que acredita que a floresta é úmida porque ela produz umidade. Não. Né? São os ventos alíseos que trazem essa umidade vinda do oceano e ela fica aprisionada aqui em função do relevo da América do Sul. Então, eu tenho aqui o Planalto das Guianas, os Andes e o Planalto Brasileiro. Isso não é uma encatura antiga. Eu com a Tia Edna, vocês vão ver uma nomenclatura mais recente. Mas no tempo que eu estudava era Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro e circundado pelos Andes. Então, é realmente uma bacia de relevo aqui, essa região amazônica aqui mais rebaixada, que vai fazendo esse acúmulo dessa umidade que é proveniente aqui do oceano. Então, de novo, sempre, vou continuar batendo nessa tecla, a floresta é uma consequência do clima e não a causa. Então, por conta do relevo da América do Sul e desses ventos que vão trazendo essa umidade em direção ao continente, essa umidade vai se acumulando ali, produzindo uma floresta super úmida. E outro detalhe também que é muito pouco explorado. Seria interessante a gente pensar, e dá para ver isso nas imagens de satélite, esses ventos alíseos de Nordeste, eles trazem aqui para a América do Sul areia do Saara. Percebam? Dá para perceber isso, né? Os ventos saindo aqui do Saara e, eventualmente, aqui chegando, né? A poeira do Saara, tá? Trazendo alguns nutrientes que tem nas areias do Saara, mas tem menos aqui na América do Sul, principalmente o fósforo. Os solos aqui da América do Sul são relativamente pobres em fósforo, tá? Em contrapartida, as areias do Saara são muito ricas em fósforo. Então, esse transporte dessa areia do Saara, com certeza, é um transporte de nutrientes muito fundamental que é trazido aqui para a América do Sul. Então, isso ajuda bastante na formação da floresta também. Então, de novo, ela é uma consequência do clima, ela não é a causa. Ela está ali porque eu tenho essa quantidade de água sendo trazida do oceano. Eu tenho a areia do Saara sendo trazida, cruzando o oceano, sendo depositada aqui, tá? Toda a Terra está integrada. Não é só uma coisa, né? Que faz, que comanda tudo, né? Tudo está sendo comandado por tudo. A floresta produz tipo, ela regula o clima do planeta inteiro. Vai para o inferno. O planeta inteiro conspirou para que existisse a floresta ali e não o contrário. Tá? Bonitinho? Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês na carta também. Aí depois eu mostro aqui de novo no... no Indy. Essa simbologia aqui, esses triangulinhos e esses circulozinhos. O que isso significa? Essas linhas azuis com triângulos, elas simbolizam a frente fria. É o símbolo da frente fria, essa é a convenção. Tá? E as linhas vermelhas com semicírculos vermelhos é a frente quente. Tá? Próxima aula a gente vê como é que eles... Próxima aula? Daqui a duas... É, na próxima aula já. A gente vê como é que funciona essa circulação das frentes frias e das frentes quentes. Mas a ideia é o seguinte, uma massa de ar que ela está atrás de uma frente, ela é que é a massa de ar característica. Então eu tenho aqui essa massa aqui de 1030, que vocês estão observando, essa alta pressão de 1030. É uma massa de ar quente ou é uma massa de ar fria? Observa atrás de onde ela está. Ela está atrás de uma linha de frente fria. Então ela é uma massa de ar frio. Tá? Daria para você intuir que ela é uma massa de ar frio porque ela está vindo do polo. Mas você precisa realmente ver qual é a direção dela. Então ali o pessoal do Uruguai está sobre a influência de uma massinha de ar frio que está ali chegando. Tá? Aqui eu tenho uma baixa pressão aqui sobre a região amazônica. Por quê? Porque é quente para inferno no verão. Então, sendo quente, ainda mais esse miolão aqui da América do Sul, então isso faz esse ar ser ascendente, né? Isso faz esse ar ficar mais leve, então ele vai subir. Tá? Então eu tenho essa linha aqui das frentes frias e as massas de ar correspondentes. Tá? Gente, tudo isso é treino. Eu só falando assim vocês não vão conseguir assimilar todos esses elementos de uma carta sinótica ou do índio assim tudo de uma vez. O ideal é que vocês vão brincando aí, treinando de observar ao longo da formação de vocês e tentando extrair as informações da carta. Ninguém aprende isso numa aula só, obviamente. Tá? Como é que eu vejo a frente fria no wind? É bem legal também. Você vê como é a relação do vento com as correntes marítimas tomando como referência o efeito da ressurgência. Como se dá a alta pressão e a baixa nesse efeito. Via de regra, a ressurgência, as zonas de ressurgência produzem zonas de alta pressão por causa do frio. Tá? Ela deixa o... deixa o ar mais frio. Então vai produzir uma mini alta pressão ali na zona de ressurgência. A gente observa isso em cabo frio, por exemplo. Tá? E aí o contrário para a corrente quente. Corrente quente vai produzir zonas de baixa pressão. Deixa eu mostrar para vocês no wind aqui. Ah não, é isso aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. talvez não aqui na América do Sul, mas acho que lá no Hemisfério Norte vai estar mais bonito de ver. Ah não, tá aqui. Força um pouquinho a imaginação. Vê se vocês estão conseguindo enxergar uma linha aqui para onde os ventos estão todos indo nessa direção. Parece que eles vêm aqui e eles dão uma saltadinha. Uou! Estão vendo essa linha aqui? Sempre que você vê esse efeito no wind essa é a linha da frente fria. Tá? É a linha que está realmente separando as duas massas de ar. Então eu teria essa massa de ar aqui e essa massa de ar aqui mais acima. Tá? Eu acho que no Hemisfério Norte está mais nítido aqui. Deixa eu ver. A gente não está com frente fria aqui no Hemisfério Sul nessa época. Essa está bonita. Tá? Estão vendo essa linha aqui? Parece um muro mesmo. O vento bate aqui e ele converte todos indo nessa direçãozinha aqui dessa linha. Tá? Então isso aqui é a frente fria. Então isso que o meteorologista fica ligado para saber onde é que está a frente fria é onde ele observa essa linha aqui dessa descontinuidade entre as massas de ar. Tá? Só para vocês irem conhecendo já tomando aí alguma intimidade com esses elementos. e a ideia é que conforme vocês forem tá fazendo nada vai brincando vai olhando aí o índio tentando observar cada um desses elementos. Muita gente aprende assim não só em aula mas a própria descoberta de vocês o próprio fuçar do aluno é importante também. Certo? Já indo para a nossa finalização lembrando o mecanismo das brisas também ele também funciona da mesma forma não as brisas que a gente tem por aí né enfim mas as brisas que a gente tem em sentido meteorológico também vai funcionar sob esse mecanismo de o vento ir da alta para a baixa pressão. Então durante o dia durante o dia a terra se aquece mais rápido do que a água então eu tenho uma baixa pressão sendo formada sobre o continente e comparativamente mais alta alta pressão sobre o oceano então o vento vai sempre soprar da alta para a baixa pressão o vento vai soprar do mar para a terra então a gente tem durante o dia a brisa marítima a noite é o contrário então eu tenho que a terra ela se resfria mais rápido do que o mar porque a capacidade térmica da terra é menor que a capacidade da água então eu vou ter uma pressão mais alta está mais frio no continente vou ter uma pressão mais alta no continente e comparativamente uma pressão mais baixa sobre o oceano mesma coisa o vento vai sempre soprar da alta para a baixa pressão ele vai do continente em direção ao oceano perfeito então esse é o mecanismo da brisa marítima e da brisa terrestre se você morasse nos Alpes ou nos Andes você observaria também as chamadas brisas de vale e de montanha é o mesmo mecanismo então durante o dia qual que o mecanismo funciona durante o dia as cristas ou seja a parte mais alta da montanha elas se aquecem mais rápido porque elas estão mais expostas ao sol e o vale comparativamente ele fica mais friozinho então o que eu vou ter se a crista da montanha está mais aquecida eu vou formar uma baixa pressão sobre a crista e uma alta pressão sobre o vale então o vento vai subir o vento vai ir do vale em direção à montanha então a gente diz que durante o dia a brisa é de vale que é aí que vai ajudar a formação das nuvens à noite ao contrário à noite a crista resfria muito rápido porque já o sol ele fica pouco tempo na hora que o sol se põe todo mundo que já teve na montanha já percebeu isso na hora que o sol se pôs a temperatura despenca realmente então a crista se resfria muito rápido em contrapartida ao vale que o ar fica mais aprisionado ali pela geometria do terreno ele demora mais para se esfriar então vai ficar mais quente então eu vou ter uma alta pressão sobre a crista e uma baixa pressão sobre o vale aí o vento vai descer então de dia o vento sobe de noite o vento desce a montanha então a gente disse que a brisa de noite é de montanha então de dia a brisa é de vale de noite a brisa é de montanha para quem mora nos Andes em regiões montanhosas assim é bem nítido esse mecanismo nós aqui no plano a gente nem percebe esse movimento mas para quem mora em cordilheiras realmente dá para perceber certo crianças por enquanto era isso já passei para vocês um pouco com isso do conteúdo da próxima aula já então já facilita bastante e para a nossa atividade de interpretação de cartas sinóticas também vocês já ficam mais escaldados tá alguém tem alguma questão referente a essa aula uma dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três fechou crianças vê ali que no polo sul o que tem no polo sul tinha pressão baixa sim polo sul a região do polo sul é sempre uma pressão muito, muito, muito baixa em torno de 60 graus tanto para o polo norte como para o polo sul é muito baixa tá as massas de ar frio elas se concentram mais no polo propriamente no 90 graus tá então ali a gente vai ver isso na próxima aula a região dos 60 graus é uma região de baixa pressão a região de 90 graus é uma região de alta tá perfeito porque não é só não é só a temperatura que governa isso a gente vai ver isso também o movimento da terra a rotação da terra de novo atrapalha todo esse esquema então não é você não pode se ligar só na temperatura tem que ligar também na questão da rotação da terra a gente vai retomar isso na próxima aula tá fechou crianças tranquilo se cuidem então usem máscara sempre e a gente fé em Deus e pé na tapa a gente vai conseguindo mais um dia e sempre tá bom beijos para vocês crianças e até a próxima Kansas Dust in the Wind essa música